Música Nos anos 60, James Brown revolucionou a música americana e se tornou o rei do sol. No Brasil, o ritmo conquistou a juventude negra do subúrbio carioca e se tornou o principal movimento de empoderamento dos blacks, como eram conhecidos os frequentadores dos bairros. Por aqui, não faltaram súditos para a majestade do sol brasileiro. Eu tenho o prazer de receber Gerson King Combo. Gerson, prazer enorme ter você aqui. O prazer é todo meu, todo o cumprimento black aqui. Como é que é o cumprimento black? Vamos lá. E várias nuances, né? Várias nuances. Esse é o mais comum. Não abre a mão aqui. Já foi aqui. Ah, tá. A pequena é um segundo, dois minutos e várias. Mas é uma coreografia, né? Bate do lado, esse é o cimplônio e várias coisas. E bate no pé, uma porção de frescura. É uma coreografia. Pra gente começar então aqui, falando em James Brown, que eu falei aqui na abertura, você teve com ele? Você conheceu o James Brown? Como é que foi esse momento aí? Conta pra gente. Eu andava com... Fazia um show com o Wilson Simonal, idos de 1968. E o James Brown não era conhecido. Não tinha conhecimento de James Brown aqui no Brasil. No Brasil não tinha James Brown. Conhecido era mais... Era o Wilson Pickett, a terra das mil danças e muito twist, muito não sei o quê. O James Brown, ele... Ele tava num hotel, a banda... Isso onde? Nos Estados Unidos? Em Los Angeles. Los Angeles. E tava fazendo um show lá e a banda tava nesse hotel onde estava eu, Simonal, mas Camargo Mariano, não sei o quê. Inclusive o Camargo... César Camargo Mariano foi o tradutor. Ele enrolava de lá e só ria. Quando eu come from... I'm from Brasil... 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 Ah, eu tava só aquele embromês. Mas ali não tive muito contato, porque ele se sentia mito e eu não entendia que ele era o cara lá. Ele já era o cara lá. Aí foi ele me explicando que esse cara aí, bicho... O Martin Luther King é o Wilson... Assim... E você não era o Gerson King Comba ainda ou já era? Não, porque eu era o sósia do Simonal. Dois anos depois que passou... E nós fomos viajar no Eugênio C, navio Eugênio C. Tava eu, Golden Boys. Fomos Golden Boys, mais um conjunto de samba. Com o Eugênio C tinha a Andreia, três navios italianos. Eu fui no Eugênio C, que era o pompa. Chegamos lá, chegamos andando pelas Caraíbas e não sei o quê. Paramos em Porto Rico. Era uma passagem nossa. Aí o navio Chumbo, em vez de dizer Combo, o cara lá me chamava de Chumbo. Chumbo. Mas não é Chumbo, é Combo. Chumbo, Chumbo, Combo, Chumbo. Vamos ver. Vocês querem ver filme pornô? Porque aqui não tinha, né? Não tinha filme pornô. A gente não sabia. Só tinha um cinema que passava. Eu ainda perguntei aos Golden Boys. Falei, tem um show ali no hotel... Otton. Era um hotelzão de primeira em Porto Rico. Quem tá lá no show? Quem tá nesse show? Supremes, Four Tops e... não sei o quê... Os outros dois cantores, mas menos conhecidos, e James Brown. Bim! Era o acompanhando o James Brown, fazendo como se fosse fazer a entrada do negócio. Sabe como é que bota o artista? Vai, aí tem um que canta na frente pra enganar ali. Só que o James Brown vão lá ver, mas não sabia quem era. Nessa posição, nesse hotel maravilhoso, uns foram ver... Deixa eu tirar aqui, porque bati aqui. Uns foram ver a pornô, os meninos... Não vou que eu aguentar os Golden Boys, porque uns casados não vão ver pornô. E eu fui pra lá, num navio, era tipo o Cicerone, era o MC do navio. O que que aconteceu? Eu comecei dançando, eu coreógrafo. Sempre fui de Roberto Carlos, Chacrinha, aquela mulherada toda. Coreógrafo. Ah, por sinal, você coreografava Chacretes, é isso mesmo? Chacretes, já fui com o Jovem Guarda. Fui em TV Globo, TV Excélsia, Antiga. Fui um coreógrafo, até com um nomezinho lá nos... Fez coreografia pra Rita Cadillac? Conta aí pra gente. Fez, fiz. Nada, fiz, fiz. Mas eu tenho a minha esposa na época... As meninas... É outra história. Tá, então vamos mudar de assunto, né? Deixa a Rita Cadillac pra lá. Deixa eu pra lá. Minha amiga, adoro ela. E o que que acontecia? Eu comecei a dançar ali, muito, muito dançando, muito. O pessoal do hotel que foi com a gente, que era tudo turista. E eu comandando eles, que eu fazia o show no navio. Ali, eu dançando, aí um dia o meu irmão mandou. Eu falei, bom, esse cara, esse neguinho é bom, um neguinho baixinho. Aí, eu dançando muito, o trombonista, chama-se Sam. É o trombonista, ele tinha uns olhos clarinhos, sarará ele. Até eu estive com ele em São Paulo, agora há pouco tempo, junto com o negão. Esse negão é o sax, é o cara que tá sempre com ele, é coincidíssimo aí. Mas aí o James Brown... Aí, mandou eu... Sobe aqui, porque tinha uma escada assim. Sabe aqueles palcos que tem de escada? Aham. Eu fiquei ali nos dois legais abaixo assim, mandando ali. Ah, o povo, ao invés de olhar pro James Brown, tava olhando pra mim. Porque eu era o... Roubando a cena lá. Roubando a cena. E o cara mandou sair, o segurança mandou descer, sair. Aí o cara... Não, deixa ele aí, esse negão. Rapaz, eu esqueci o nome do sax. O cara é meu amigo demais. Ele é o cara que tá até hoje aí, tem o nome danado do... Bom, da banda JB. Aham. Aí fica aí... Ai, sei o quê. Aí o... Ai, acho que ele lembrou de Los Angeles. Ele lembrou. Só pode ser aquele negão que dançava, sei o quê, aquele simonal falando. Aquele negão, ele lembrou. Hey, where you come from? Hey, Brasil, Brasil! E começou... É, meu... Aí mandou subir... Tudo que eu tava querendo. Aí, cumprimentos. Ele mandava lá, aquele pezinho dele mandava. E naquele tempo o espacato era mole pra mim, né? Espacato é quando abre a perna e chega o pau. Espacato é o... Espacato. É. É. É, pá, mati e vim. Aí eu abri, sabe, mandei todas. Quer dizer, aquilo foi no show dos artistas, os próprios que estavam lá, vieram ver porque tanto aplauso, não sei o quê. E eu fiquei apaixonado pelo James Brown ali, porque tudo que eu queria fazer era aquilo, aquela música... A Sexy Machine, a música, ela tava começando, ainda não era a boa dele. Era... Pau, pau, pau... Pau, pau... Coisa assim. Essa era pra música dele. Era... A música de... E rebenta. Get off... Get off that thing. E get off... Não, get off that thing. Um negócio assim. Essa era a música... Get off that thing. E dance. You feel better. Get off that thing. He dance. He... Say now. Ali, eu me acabei ali, ficamos, acabou ali depois, todo mundo querendo ir embora. Ele, não, vamos lá, eu fui no curso e lembrei ele. Eu fui àquele cara lá de Los Angeles, que dancei lá, ele pediu para me dar uma dança, com coreógrafo, o Simonal me apresentou ali como coreógrafo brasileiro, negão. Ou seja, nesse momento, eu acho que ele passou, te coroou como rei do sol brasileiro. Saber que eu tinha um crioulo brasileiro que, eu falei, tem mais, hein, que ele não era tão conhecido. Eu falei, eu vou chegar lá no Brasil e começar a fazer as coisas. Aí o Brown veio com o Big Boy, já vinha numa crescente com o James Brown, vinha, já vinha. Já tinha 69, já tinha equipes rolando devagarzinho, inclusive Don Flore, já estava em 69, que era o Grand Prix, já tinha o Negão, que era o Funk Santos, estava aqui para o subordo. E nós fizemos um baile do Canecão. Na Zona Sul. Voltou para a Zona Sul lá. E aí, ele mandou, quando gravei aquele disco em 70 e poucos, aí manda. 77, não é o primeiro? 76, 77. O LP ou... Não, eu tinha gravado em 69 o primeiro. Eu gravei já São Combo, o Brasil lançou primeiro. Depois, em 75, 76, começamos a fazer. Já estava, a Black Rio já estava, sabe, sob domínio brabo. Mas fizemos um baile Black lá no Canecão, em 72, 73, que foi o arraso. Mas já estava aquele movimento do Negrada já mandando, né? Estava na área, o Funk Santos, o Filó, o Mr. Paulo Santos. E já estava a Negrada já. Só faltava o Jássing. Faltava eu. Você chegou na hora. Vamos ver aqui um trechinho desse... Vamos ver. Desse swing aí. Pô, toda a história que ele tem, era para ter um reconhecimento em vida, né, cara? Como muita gente até consegue, poucos conseguem. Foi ele que criou essa força. A minha criou-linda toda essa mulher. Ele foi o primeiro pontapé desse movimento Black. Ele iniciou esse movimento Black. Eu acho que todo movimento Black, tenho que agradecer muito ao Gerson. O Gerson, para mim, ele é uma, vamos dizer, uma grande escola. E quem é da periferia, principalmente, cresceu ouvindo o Gerson. Então, quer dizer, Gerson veio como uma educação musical, né, na minha vida. Oh, sweet brother. Oh, não, brother. Oh, brother. Oh, oh. Eu fui no evento, de repente, quando eu olho, aquele Gerson. Aquela figura maravilhosa. Aquela capa, aquela coisa toda, era demais, cara. Aquela mise-en-scène, era demais. Falta isso um pouco hoje, né? O visual dele é só o total, e ele bota a roupa que ele tem que vestir, mano. É a roupa de rei, parceiro. Na verdade, Jéssico, quando eu ouvi falar de James Brown, entendeu? Pra mim, ele era o nosso James Brown. É a coisa da dança, da energia e da alegria. Qualquer lugar que você chega, que ele tá, é uma coisa assim que não tem como ficar parado, não tem como ficar indiferente. Eu digo Gerson King, mas tem que ser como. Gerson King, o Gerson King, o Gerson King. O trecho que mais me marca do Mandamentos Black é o Dança Como Dança o Black. Amar é como o Amo um Black. Falar é como o Amo um Black. Usar sempre o cumprimento Black. Viver a filosofia Black. Eu te amo, brother. E aí, como é que é assim pra você? Conseguir ter feito uma carreira e conseguir trazer tanta gente contigo, te admirando, te respeitando. E pessoas tão jovens, né? Jovens? Pessoas que você pegou no colo e tá aqui hoje dividindo o palco contigo. É, eu tive um show com o Simoninho agora. Eu falei, eu te peguei no colo. Você sentou no meu colo? Eu falei, eu? Foi. Você, Jairzinho, os levantavam o Jairzinho assim, magrinho. Ele é tão bonitinho, molequinho, que ele tava naquele programa da TV Globo. E a gente se encontrava... Balão Mágico. Balão Mágico, esse grupinho. Ele era muito, o Gerson, ele falava com todo mundo. Menininho, dez, oito, nove. Então, o motivo é de muito orgulho você ser respeitado pelo jovem de hoje, respeitadíssimo mesmo. E pelo, por exemplo, o encontro com o pessoal do fundo de quintal, porque vocês foram jovens comigo, né? Quer dizer, é do samba e, como é que diz, eu vou acionadíssimo pelo público e me presta homenagem. Não, esse aí é meu rei, o Ibira, o Ibirani, aquela turma. E a rapaziada hoje, jovem, jovem, me cultua, os do hip-hop, e a antiguidade toda, aí ele fala assim, pô, nego, tu tá até hoje com a mesma cara? Quer dizer, eu vou fazer 73 anos agora? Mas isso é o maior cachê, o maior presente, né? É, o maior presente é isso. Eu tá com a juventude, a velha guarda e os que vão vir ainda, que garotinho. E tamo aí. E tamo. Saúde. Gente, vamos ter que fazer agora um pequeno intervalo, mas já já a gente volta.